Estamos de volta e atenção você que morre de vergonha de sorrir e não consegue nem se alimentar direito por causa daquelas falhas terríveis nos seus dentes. Esse mês de abril ainda continuam as condições mega especiais pra você que assiste o nosso programa poder fazer e aproveitar. E aliás, fazer aquele seu tão sonhado implante dentário com tecnologia, qualidade, rapidez. E melhor ainda, gente, sem enrolação, são os precinhos que cabem no seu bolso valendo pra unidade Oral-Sim de São José dos Campos e também a Oral-Sim de Taubaté. Então pega o telefone, não perde mais tempo e ligue agora mesmo e garanta a sua vaga com condições super especiais pra você largar de vez a dentadura e a ponte móvel que tanto te atrapalha. Vem pra Oral-Sim, liga agora 3909-2099, 3909-2099, as vagas são limitadas. Doutor Michel está esperando você junto à equipe dele pra que você volte a sorrir e viver numa boa, tá certo? Tá na hora de cuidar de você. Vem pra Oral-Sim, a especialista em implantes dentários que você pode confiar e eu também confio, tá certo? Seguinte, quinta-feira, véspera de sexta, final de semana preparando, você prepara pra jogar aquela pelada, aquela bola, mas também é dia de conferir as informações e dicas importantes do quadro Esporte e Saúde. Então, se você é atleta amador ou profissional, ou de fim de semana, que a gente costuma dizer, assim como eu, né, faz exercícios pra manter a boa forma e a disposição pra se divertir, muitas vezes a gente pode se machucar e não sabe nem a quem recorrer ou o que fazer. Então, o jeito é prestar atenção nas dicas importantes, que a gente vai conferir agora com o doutor Sérgio, do Hospital OrtoService. Esporte e Saúde Eu tô aqui de volta, eu sou o doutor Sérgio Niche, especialista de joelho e trauma do esporte. Agora eu vou falar pra vocês de uma consequência da canelite maltratada. Então, a canelite do corredor, mal conduzida ou maltratada, ela pode evoluir pra uma fratura por estresse. A fratura por estresse, ela não é exclusiva da canelite maltratada. Ela também pode ocorrer no joelho, no fêmur ou até no quadril, e principalmente em exercícios de impacto. É uma dor gradativa, que normalmente ela tá relacionada pós-atividade física, e caso o paciente ou o atleta, ele comece a tomar medicamento pra poder continuar a fazer sua atividade física, essa dor vai ficando mais intensa, até a incapacidade de fazer atividade física. Sim, a cirurgia é uma opção de tratamento, mas nunca é logo a primeira opção. Normalmente o tratamento inicial é o conservador, de retirar a carga, evitar a atividade física. Caso o tratamento não conservador, ele não resolva, aí sim é cirúrgico, ou nos casos de pacientes de alta performance. O tempo de recuperação pode variar muito de acordo com o grau da lesão e com o local da fratura. Aqui no HortoService, temos profissionais qualificados pra isso, e funciona 24 horas. Então, qualquer problema em atividade física ou algum acidente, é só nos procurar. Show de bola! É o Dr. Sérgio Niche, esse aí que você viu na tela, que você também pode procurá-lo no Hospital HortoService. Como ele disse, atendimento 24 horas, consultas com hora marcada e realização de procedimentos cirúrgicos pra você que nos assiste. Mesmo se você não for um atleta, se machucar, às vezes em casa, em algum afazer, vá direto ao Hospital HortoService. Os ossos são o nosso ofício. Seguinte, vamos falar de futsal agora, porque o São José entra em quadra esta noite, vai receber o Atlântico de Erechim pela quinta rodada da Liga Nacional. O time josiense do técnico Lucas Chioro ocupa a 14ª colocação e tem apenas uma vitória em quatro jogos. Já o time de Erechim está na sétima colocação, na sétima posição da tabela, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O que a gente pode esperar desse jogo de hoje, Antônio Carvalho? Porque Liga Nacional não tem jogo fácil, né? É, o São José tem que tomar cuidado, Andressa, pra pensar em classificação. São, quantos times? São 19? Vão se classificar 16, né? Só três vão dançar nessa primeira fase. Mas o São José está em 14º, ele está em duas posições assim, apenas acima da última vaga de classificação. Levando-se em conta que o time de Belém do Pará é café com leite, né? É o saco de pancadas do campeonato, então outros dois sobrarão com ele na competição. Então, os jogos, o São José tem jogado. É o quarto jogo seguido em casa, foram três derrotas já. Está na hora de uma recuperação, né? Quem sabe, vem pra hoje essa recuperação. No último jogo, a gente viu até o Lucas Queiroz falando que o time evoluiu, criou chances, mas não adianta, tem que ganhar. O futebol, Andressa, da maneira geral, né? O esporte é resultado. Aí você jogar bem, jogou bem quanto foi o jogo, perdemos de 1x0. Ah, jogou mal, ganhou de 1x0, você vai olhar o resultado. Então, neste momento, principalmente quando o time vem de três derrotas seguidas, né? Na Liga Nacional, o resultado que se espera é uma recuperação, e a recuperação é a vitória. Então, independente de jogar bem ou não, você vai ganhar. Agora, o Erechim é um time extremamente já experiente, o time, a gente já comentou, que lá do sul do país estão muito bem arrumados, os times estão com uma condição muito boa de trabalho, e vai dar trabalho. Você pode ter certeza, assim como o São José penou aí já nesses jogos, o Santec perdeu os três jogos seguidos em casa. E o fator de quadra desse, não me parece ter sido, porque não vai torcida. A torcida está indo em pequeno número. Por que vai em pequeno número, por enquanto? Porque o time não está correspondendo. Exato. Se o time tivesse vencido aí dois jogos seguidos, você pode ter certeza que no terceiro jogo o ginásio estaria bem mais cheio. Torcedor, olha o resultado, vai vendo. Perdeu, perdeu, perdeu. A presença do torcedor hoje também não deveria ser muito grande. E aí, facilita a vida do adversário também, né? Tem que esquecer um pouco o fator torcida e casa, e aproveitar realmente e jogar com tudo que sabe, né? E depois tem, a gente falou de vários jogos em casa seguidos, né? Acho que tem mais um depois, sai, volta. E não está aproveitando. O fator casa, quadra, torcida, não está sendo útil para o São José. Até agora são três jogos seguidos em casa e três erros. É, aqui na tabela, Antônio Carmo, na próxima rodada, o São José folga, né? São 19 jogos. E aí depois, na sétima, chamada sétima semana, no dia 30 de abril, contra o Blumenau, Blumenau. Em casa? Em casa, é. Novamente em casa. Eu acho que são seis jogos seguidos em casa, Andressa. Já foram três. Tabela maluca. Maluca, muito mal feito. Depois ele sai para quatro jogos seguidos fora. Isso é, eu não concordo. É para, talvez, Andressa, para efeito logístico. Exato. Você economiza, né? Você sai quando você sai. Se bem que, como é uma semana atrás da outra, ele não vai ficar lá. O basquete, por exemplo, como o time, igual o basquete de São José, jogou terça e quinta, aí você joga terça, descansa na quarta e na quinta. Você já fica no mesmo local, na mesma cidade, na região. No futsal, não. Você volta uma semana depois, então você não vai ficar naquela mesma cidade. A tabela é estranha. Gasta do mesmo tempo. É, é verdade. Boa sorte ao São José Futsal, que a gente traga notícias boas amanhã. Daqui a pouquinho, como o Antônio Carmo falou, vamos falar de basquete. O São José Basquetebol joga hoje também, pela Liga Ouro. A gente volta já.